Agora o momento da gente falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo dos principais acontecimentos, ocorrências aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E vamos ao nosso giro de notícias. Em Itaúna, dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante a Operação Barcelona. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade. Arma, veículo de luxo, celulares e drogas foram apreendidos. A operação foi realizada pelo Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil. Um dos presos é suspeito de chefiar uma organização criminosa e teria trocado tiros com policiais recentemente. Durante a troca de tiros, o suspeito estava usando uma camisa do Barcelona, o que inspirou o nome da operação. Em Bom Despacho, na BR-262, um homem de 58 anos foi detido por importunação sexual dentro de um ônibus. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia para Belo Horizonte e parou no posto policial. Uma mulher de 30 anos denunciou o passageiro que estava na poltrona ao lado dela. Segundo a mulher, ele teria passado a mão em suas partes íntimas. O suspeito foi retirado do ônibus. Durante conversa com os policiais, o homem assumiu ter importunado a vítima. Em Formiga, bombeiros capturaram uma cobra jararaca de 1,20m. O animal estava dentro da carenagem, tampa lateral de uma moto. Os militares utilizaram equipamentos específicos e recolheram a serpente que foi solta numa área de mata. Em São José da Barra, Polícia Militar e Marinha do Brasil se reuniram com moradores com o objetivo de discutir medidas mais eficazes para aprimorar a segurança na área rural do município. Um dos destaques da reunião foi a proposta de implantação da Rede de Vizinhos Protegidos, uma estratégia comunitária que visa aumentar a segurança através da vigilância mútua e da cooperação entre os vizinhos. Em extrema, na BR Fernão Dias, motorista de um carro desobedeceu a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal. Na perseguição, ele fez uma manobra brusca para acessar a estrada vicinal e capotou o carro. Segundo a polícia, o suspeito fugiu pela mata e havia vestígios de sangue no carro. A polícia apreendeu várias peças do veículo. O caso é investigado. Em Varginha, dois homens foram presos pela polícia após serem flagrados com uma grande quantidade de fios retirados de uma galeria subterrânea. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Segundo os militares, foram furtados cerca de 63 metros de fiação elétrica. O painel de distribuição de uma escola também. Foram apreendidas ferramentas e um rádio comunicador. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.